Um projeto da paróquia Santo Antônio de Pádua, do bairro do Quajap, lançado aqui na comunidade da Fialho. Com certeza vai ter uma grande aceitação de todos os segmentos, principalmente da comunidade. O projeto social Amor e Arte. Esse projeto envolve quantas crianças, creio? No momento iniciamos com 30 crianças, estendendo as suas famílias, mas o nosso intuito é a gente poder crescer com esse projeto. O projeto sabemos da necessidade, da demanda das nossas crianças e pré-adolescentes. E qual vai ser a participação de cada criança nesse projeto? Cada criança nós vamos estar atendendo de 15 em 15 dias, com várias atividades de cultura, educativa e também se estendendo sempre às suas famílias. Essas pessoas, essas crianças aqui que estão na pré-adolescência, moram aqui nas comunidades Vila Cruzada e Vicenteado? São essas duas comunidades que nós atendemos, diante das necessidades mais sociais, comunidade Vila Cruzada. Pois é, obrigado ao Frei Salles, que é o pároco da Igreja Santo Antônio de Pádua do Quajá. Só para dizer que a Solange está aqui, a Solange Lima, cada passional da acolhida, não é a Solange? Isso aqui é um projeto de toda a igreja, de toda a comunidade. Exatamente. Todo mundo pode participar e contribuir. Por exemplo, se eu quiser contribuir, qualquer pessoa que está nos assistindo, desejar, como é que faz, Solange? Qualquer pessoa que desejar contribuir, pode fazer um depósito lá na conta da paróquia e será muito bem-vindo. Então, essas pessoas poderão estar nos procurando e nós vamos dar toda a orientação para que possamos ter um projeto muito vivo, muito bonito e muito participativo. Pois é, e aqui também tem um detalhe importante, é o papel da família nesse projeto. Sim, a família é primordial nesse projeto, porque a partir da base é que viramos resultados. Então, a gente tem uma direção muito forte, orientada por nossas assistências sociais, para que elas possam estar trazendo para a vida das crianças informações que possam agregar valor à família, à igreja e à sociedade. Quantas crianças, vamos participar, são 30, mas quantas crianças você consegue tirar da criminalidade, daquela coisa da violência, vindo para esse projeto? Temos uma experiência anterior que foi muito exitosa, com um número bem significativo de crianças que estavam já no processo de entrar na marginalidade, que foram resgatadas, onde as assistências sociais orientaram para que elas fossem encaminhadas para um processo de um trabalho por psicólogo. E aí, nós fizemos esse trabalho, essas crianças foram resgatadas e melhoraram muito, e depois das famílias, foi fundamental, dizendo o quanto essas crianças melhoraram participando do projeto. Agora, vamos falar aqui com o Will, das pastorais sociais. O Will, tem o nome Will, mas tem a voz de locutor. O Will, e aí, como é que é? Agora é só esperar o apoio dos segmentos da população. Isso, a Paróquia Santo Antônio de Fala, com meio das pastorais sociais, tem desenvolvido aqui nas comunidades de Fialho, do Vila Cruzado, um trabalho muito bonito, né? Temos ações sociais voltadas para a saúde, ações sociais voltadas para a inclusão, né? Ato de cidadania, nós tivemos aqui com ações sociais, com a ajuda de muitos parceiros, permissão de documentos, enfim, consultas jurídicas e muitos outros serviços que nós temos feito durante todo o ano aqui nessas comunidades, né? Então, esse projeto é mais um projeto paroquial, né? Com apoio das pastorais sociais, onde a ideia é que essas crianças sejam realmente a gente de transformação nas suas famílias, né? E nas suas comunidades. Valeu, Will, foi uma satisfação, viu? Parabéns aí. Está aqui, então, as crianças, adolescentes aqui do Vila Cruzado e também aqui da Vicente Pialho. As crianças todas estão cadastradas. Esse projeto precisa do apoio dos segmentos da população. Cada um pode apoiar. Eu estou aqui, estou divulgando para fazer a minha parte também. Vamos ajudar, vamos contribuir. Você que é empresário, que é amigo, você que tem uma empresa que pode ter condição de contribuir, eu sei que o momento é difícil, mas quem tiver condições, procure a paróquia Santo Antônio de Pado, a secretaria e também, se você tiver acesso à conta que nós vamos divulgar aqui também, você com certeza pode contribuir, estará fazendo um grande serviço. Termino com as imagens aqui das crianças, crianças e pessoas no início da adolescência. Vamos dar um tchauzinho aí para a turma ajudar, né? Olha só, que tanta criança bonita que tem aí. Valeu gente, obrigado, hein? Um abraço.